Oi gente, tudo bom com vocês? Desejo que esteja tudo bem pessoal. Tô aqui na minha baia aqui das frangas, tá? É, mas elas não ficam fechadas, gente. Fechei elas pra me mostrar pra vocês, tá? Elas somente passam a noite aqui, mas a baia já fica aberta e eu tava fechando, mas já fica aberta. Algumas nem aqui dormem, já dormem lá na casinha que eu já mostrei pra vocês. Depois elas pegam a certa idade, eu tiro da baia, vou tocando, né? Alguns dias aí. Tocar assim, gente. Eu fecho a baia, deixo a baia fechada, né? Como elas acostumam ficar dentro da baia, elas querem vir dormir só na baia, né? Mas aí eu fecho a baia e toco ela, né? Uns 4, 5 dias aí a gente fica incentivando eles pra ir dormir ali na casinha que já é a segunda, o segundo puleiro deles, né? A segunda baia, vamos dizer assim, somente pra dormir, né? Até as frangas que eu vou abater, gente. Eu faço tudo isso daí, tá? Chego no certo tamanho, eu tiro das baias, porque as baias já vai ficando desocupadas pras novas remessas novas que vêm, tá? Então, vou virar aqui, vou mostrar pra vocês as frangas que a maioria, acho que quase que a maioria eu vou tá deixando aí pra matriz. Elas não são, gente, todas da mesma idade, tá? Ó, essa riscadinha mesmo aqui, ela é um pouco mais nova. Então, aqui tem frangas aqui de 6 meses, tá? Vai pra lá, vai pra lá. Vai que não é pra você sair, não. Vai. Tem frangas aqui de 6 meses, né? 6 meses e pouco e tem de menos idade, tá bom? Tem frangas de menos idade. Elas já se alimentaram, gente. Já se alimentaram, o comedouro tava aqui, mas eu tirei, né? Pra mim poder tá mostrando pra vocês, porque a baia não é muito grande, se eu deixasse o comedouro aqui, o bebedouro que tava aqui, ó, onde tá meio molhado também, ocupa muito espaço. Não tinha nem como eu mostrar direito pra vocês. A baia tá toda suja, porque ela, vou tirá-las aqui agora, vou soltar, né? E depois eu faço a limpeza. Então, eu vim aqui mostrar pra vocês, porque teve gente que perguntou, e aquelas frangas? Olha aí, Matheus, a crista de serrote, essa daqui é a serrotinha, né, Matheus? O Matheus, ele colocou o nome, gente, é um inscrito do canal, ele disse que essa daqui é a serrotinha, que era pra mim deixar pra criar. Ele viu ela um pouquinho menor, agora ela já tá aí, a maioria delas, pessoal, já tá entrando no ciclo aí de, os galos já tão galando, né? Pra elas começarem a botar, tá? Já tão cantando, algumas, né? Não todas. Como eu falei pra vocês, essas daqui não são todas da mesma idade, tá? Então, elas vão ficar bem bonitas, gente. Pode ser que de todas essas daqui, eu deixe todas, pode ser que não. Vamos ver aí como que vai ser ainda o desenvolvimento dela. Ó, essa franga aqui, gente, eu achei que ela não ia ficar muito grande. Eu até falei pro Oswaldo, né, pro meu esposo, que eu ia bater ela esses dias. Mas eu pegando ela, gente, ela é uma franga bem grande. Essa riscadinha aí, ó, vocês tão vendo. Ela vai ficar uma galinha bem, bem, bem graúda, assim, bem, bem de corpo e de altura, tá? De tamanho, né, e de corpo. Ela vai ficar uma franga muito bonita, essa franga aí, ó. Só que já é escura, né, gente? Eu não gosto muito de galinha escura pelo fato de tá fazendo a limpeza nos frangos, né? Quem me conhece aí sabe desse detalhe, né? Não é por nada, não, é por fato de, das limpezas com os frangos, né? Ó, uma franga muito bonita, gente, tá? Essas vermelhinhas, elas ficam um pouco mais baixas. Alguma delas, né? Aí, ó, já tão cantando já. Logo já vai começar, né? Essa daí é bem mais novinha, gente. É bem mais nova do que essas outras. Mas acredito que vai ficar bonita também. A coloração dela é muito bonita, né? Aqui tem três... Deixa eu ver aqui, gente. Nem contei. Três, seis, nove, doze, treze, quatorze. Mas escapou duas aqui, viu, gente? É dezesseis. Tem uma turca amarela. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá? Então é isso aí, ó. Mostrando aqui as frangas que possivelmente, provavelmente, né, a gente vai tá deixando aí pra matriz. Pode ser que algum interessado, pode ser que eu acabe vendendo algumas, né? Aparecer alguém interessado, assim, pra comprar da forma que tá aqui, ela em pé pra reprodução, né? Pra tá deixando, né, a produção ali de ovos pra criação, né? Pode ser que eu venda também. Ok? Então é isso daí, ó. Uma franga muito bonita, gente. Acho que é aquela ali, essa é a rotinha, né, Matheus? Ó. Olha lá, essa é a rotinha lá, ó. Já tem uma ali em cima. Gente, aquela ali também é muito bonita. Vai ficar uma frangona bem bonita. Vai ficar uma galinha, né? Ela já tá uma franga bem bonita, bem graúda mesmo. Bem bonita ela tá. Aqui tem um arame aí, gente. Cadê eu pendurar o comedouro, né? Agora de manhã, gente, é bastante trabalho, né? Porque a gente vai limpar todas as baias aqui, né? Ó, ontem à tarde eu coloquei uns verdes ali praqueles pintinhos, franguinhos já, né? Já tá bem franguinho já. E eles estão ali, ó. Piando, querendo de novo. Porque eu já coloquei água, já coloquei alimentação. E agora eu vou limpar aí tudo, né? Pra depois eu colocar novamente. Pra quem queria ver as frangas, né? Olha aí como que tá, gente. Tá muito bonita, tá? O que eu não mostrei pra vocês é essa turca, gente. Ó. Tá indo embora pra lá que tinha escapado. E é uma outra, é uma outra vermelha. Quase igual a serrotinha que eu mostrei, né? Agora se misturou aqui. Como eu saí de lá e deixei elas saírem, né? Aí se juntou com as outras aqui. Mas é uma vermelhinha quase igual a serrotinha. Uma marronzinha, né? E aqui tá minha frangaiada, gente. Agora eles querem sair. Pra pegar a liberdade. Aqui fica a alimentação, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui eu deixo a alimentação deles. Ó. 90% aqui é milho, gente. Porque tem alguns menor, né? Aí. 90% aqui é milho. Eles derrubaram o bebedouro, gente, ontem. E hoje eu coloquei água, fui ver. Ele partiu. Né? E quando ele quebra, né? Essa... Esse plástico, né? Ele rachou aqui do lado, ó. E agora já não presta mais, né? Agora a água faz direto. Aí eu vou trocar aqui agora. Vou tirar, né? Esse daí já pode descartar. Tá? Então deixa eu abrir aqui pra eles. Que eles querem... Já se alimentaram, né? Eles querem sair, gente. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó. Eu abro só um pouquinho, ó. Ó pra vocês verem. Como que eles vão sair. Vai. Um acha e os outros vai. Corre tudo atrás. Vai? Vai, meninas. Vou fazer abate novamente, gente. Ó. Esse frango aí eu vou tá vendendo ele pra reprodutora. Já tá encomendado. Esse cinza aí turco, né? Que é polaco, né? Esse eu vou tá vendendo ele pra... Já tá encomendado, né? Só falta entregar. Aí teve alguns que ficou aqui se alimentando, gente. Essas... Essas quatro aqui. Aquelas, ó. Duas, três, quatro. São das que eu mostrei pra vocês, né? Que eu vou tá deixando aí pra... Pra produção, né? Estão aqui se alimentando. Eu vou mostrar pra vocês, gente. É... Onde eu fecho as minhas galinhas chocas, né? Que eu até falei pra vocês. Aqui que eu fecho as minhas galinhas chocas, né, gente? Nesse viveirinho que eu falei que ele é muito tampado, ó. Aqui, ó. Tavam fechadas, né? Às vezes eu fecho quatro, cinco nesse viveirinho aqui, gente. Que ele vai ser mais ou menos um por dois, tá? Um de largura e dois de comprimento, tá? Às vezes eu fecho cinco, seis galinhas aqui. E fecho aqui no outro, ó. Deixa eu mostrar. Aqui é dois, viu? Ó. Aqui, ó. Tem duas galinhas aqui. Deixa eu mostrar direito aqui pra vocês. Então, aqui, ó. Também. É o mesmo tamanho do outro ali que eu mostrei. Só, gente. Que aqui desse lado aqui, ele é lata. Ele é uma lata, né? Deixa eu mostrar melhor aqui. Aqui, ó. Ele é uma lata, né? Aqui é o telhado dele. E aqui é uma lata. Então, quando tá muito calor, esquenta muito, né? Então, a gente vai desmanchar eles depois. A gente tá ali fazendo as baias, né? Que eu falei pra vocês. Aqui eu coloco milho pra elas, ó. A gente usa essas coisas, né, gente? Ó. Coloco milho pra elas. E aqui, ó. Tem uma outra panelinha aqui. A gente aproveita essas coisinhas aí, ó. Pros frangos, não. Aqui eu já coloco água. Aqui eu ainda não tratei delas, viu, gente? Não tratei ainda. Aqui eu tô com duas galinhas. Ó. Essa daqui é uma galinha que tirou pintinho aí. Que eu mostrei pra vocês que eu deixei com ela. Mas ela matou dois pintinhos, né? Pisando em cima. Né? E... Aí eu peguei e tirei, gente. Eu tirei. Agora eu já vou levar os pintinhos pra baia, né? Tirei dela. Coloquei na caixa. Agora eu já vou tá levando pra baia. Ela estava ali no meu quintal. Tão bonitinho. Tão muito espertos, tá? Mas é assim mesmo. Isso acontece. E outra. Eu chego num... Vinte e poucos dias, mais ou menos. Um mês no máximo. Eu já tiro das galinhas, tá? Então, aqui, ó. Tô com duas galinhas aqui. Aquela outra tava choca. E essa daqui é a que tava com os pintinhos, tá bom? Então, é isso daí. Aqui é o lugar onde eu fecho as galinhas choca. Que as pessoas estavam me perguntando. Deixa eu ver se eu venho mais longe pra vocês terem uma noção. É pequeno, gente? É pequeno. A gente vai usando o que a gente tem, né? E agora a gente tá fazendo a baia, né? Depois a gente vai tá... É meio que improvisado aqui. A gente vai tá fazendo coisa melhor pra elas, né? E isso daqui vai ser desmanchado, né? Porque já passou da hora já, gente. De... Passou da hora, ó eu. De tá desmanchando aqui, né? Porque já tá muito velhinha. É muito antigo isso aqui, gente. Isso aqui acho que já tem uns 20 anos ou mais. Então, é isso daí, gente. Mostrando aqui um pouquinho pra vocês, tá? Quem tinha pedido pra mim mostrar ali as frangas, né? Mostrei as frangas. Provavelmente eu vou tá deixando quase todas, né, pessoal? E tem alguém que tá interessado em adquirir algumas também, né? Pra deixar aí pra matriz, sua produção, né? De ovos e frangos, né? Pra ter da raça das minhas galinhas. Se der certo, a gente vai tá passando pra frente algumas, né? Vendendo. Se não, eu provavelmente vou deixar todas elas, tá? Vamos ver como que vai ser aqui, ok? Abraços a todos vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.